Olha menino, tu tem certeza que eu tive que roubar isso, cacete? Eu sei, eu sei, miséria, eu sei Mas é a minha casa, né, Gabriel? É, cacete, pois é, é isso que eu tô falando Porque não é a casa da tua avó que eu tô roubando, não Eu tô roubando a minha casa, Gabriel Tá, tá bom, tá, tá bom, tá bom, tá bom, miséria, tá bom, tá bom Eu vou tentar pegar o que eu conseguir aqui, tá? Não vai ser muita coisa não, viu, Gabriel? Porque eu não sou rica não, eu sou pobre, tá bom? Então não é muita coisa que eu vou conseguir pegar aqui não Mas eu vou tentar, tchau Caroto chato da fome Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou roubar a minha própria casa, não Que bandida Mas vamos lá que isso é um trabalho, é profissional Eu sou bandida Ai, Letícia, eu te amo tanto Ai, Leandro, vai te lascar Eu vou pegar essa miséria aqui, eu não sei nem o que é isso, mas eu vou pegar Deve ser caro Eu acho que eu posso pegar isso aqui também, eu sei nem que miséria é essa Mas eu vou pegar, porque eu sou bandida e eu roubo qualquer coisa Letícia, eu já te falei, Letícia Leandro, você tem que entender, Leandro Que eu gosto de novinho Eu vou pegar esse aqui também, porque depois eu posso vender tudinho Vou pegar tudo Menino, pelo amor de Deus, menino, tá comendo merda? Avisa quando tu for ligar, o pessoal tá tudo dormindo aqui Oxi, meu irmão, que barulho é esse, doido? Eu tô pegando, miséria, já peguei algumas coisas já Eu tô pegando e botando dentro da bolsa aqui É, eu tô pegando, mas se você for ficar me ligando, não vai dar pra eu pegar, né merda? Oxi, meu irmão, botando o que dentro da bolsa? Leandro, seu merda! Tá, tá bom, tá bom, tá bom, vai, eu vou desligar, eu vou pegar o resto das coisas aqui Menino chato, toda hora me ligando Tá, miséria, eu tô roubando a casa Ai, meu Deus, e agora, e agora? O que é que eu faço? Ai, meu Deus, eu vou pesquisar O que fazer quando estou roubando a sua casa? Eu vou pegar isso aqui agora Vou pegar isso aqui, eu vou pegar isso aqui também Ai, uma balança, isso aqui dá pra vender por 50 reais Tô roubando minha casa Manha Ai, o que foi, menino? Manha, eu tô roubando a casa O quê? Cala a boca, manha, pro ladrão não escutar Tá roubando o quê, menino? Sei lá o que eu tô roubando, só sei o que eu escutei, manha Tô roubando a casa toda Meu Deus do céu, era só o que faltava agora E agora, Victor? Gabriel, miseria, já peguei muita coisa já Já minha bolsa já tá cheia Pra finalizar, eu vou tentar levar a televisão agora Televisão, caceta Calma, manha, calma, manha, pra senhora não levar um tiro Não, meu filho, calma, cacete Na minha televisão ninguém mexe, não Porque eu tô pagando aquela miséria até hoje Olha, mãe, toma isso aqui Qualquer coisa a senhora joga na cabeça do ladrão Tá, tá bom, e tu vai fazer o quê? Oxe, eu vou ficar escondido, né? Tu tá comendo merda, menino? Tu não é um homem da casa? Oxe, não, manha, tem esse nome de homem da casa, não Eu sou homem da casa, não Olha, um celular Vem pra mamãe Para, meu irmão, para Oxe, meu irmão, Yasmin Yasmin, que merda é essa, Yasmin? Calma, mamãe Calma, calma, que eu posso explicar Meu irmão, velho, que nojenta Yasmin, por acaso tu tá roubando a nossa casa, Yasmin? É não, mãe, não é roubando, né? Eu acho que roubar é uma palavra muito forte Eu tô trabalhando Trabalhando como bandida Nossa, que trabalho maravilhoso Yasmin, pegue tudo que você botou na merda dessa bolsa E devolva agora Não, mãe, eu não posso, não Ô, Yasmin, tu quer levar um chute na cara? Mãe, a senhora tem que entender que essa sou eu agora É isso que eu faço Minha filha, como é que tu tem coragem de roubar a própria mãe? Meu Deus Eu sinto muito, mãe, de coração Mas essa sou eu agora E Vitor sabe que semana passada eu roubei ele Como é que é? Tu sabia disso, Vitor? Claro que sabia, menina Eu roubei o celular dele Vitor, tu sabia disso e não me contou Eu esqueci Esqueceu um café de vida Esqueceu uma merda Oxê, mãe, peraí também, menor Vai descontar a raiva e vinha Quem virou bandida foi ela Enfim, enfim, gente É isso, né? Eu já peguei tudo que eu tinha que pegar Acho que agora eu vou embora Oxê, embora Tu tá comendo bosta Yasmin, eu tô falando sério, Yasmin Devolva tudo que você pegou Mãe, eu já te falei Mãe, eu não posso devolver não Isso é meu trabalho agora De presente eu vou deixar a televisão pra vocês Trabalhando o cacete, Yasmin Bora, meu irmão Devolve tudo que tu pegou Se tu tiver pegado alguma coisa minha Yasmin, meu irmão Yasmin, pelo amor de Deus Yasmin, devolve essa merda Pra não quebrar tua cara Eu vou embora Sua vagabunda Yasmin, tenha certeza que se você for embora Você nunca mais volta a pisar nessa casa Eita miséria É, Yasmin É, Yasmin Eu tenho certeza que se você sair dessa casa Com as coisas que você pegou Esqueça que você tem mais Deu caramba Ei, mãe, aí já é pesado Cala a boca Oxê, tá bom, calma Então, mãe, eu sinto muito lhe falar Mas a senhora vai ter que me esquecer Porque essa sou eu agora Eu sou Yasmin E agora eu sou bandida Tenho certeza, Yasmin Yasmin, pelo amor de Deus, miséria Depois tu arruma outro trabalho Tabacuda Devolve logo as coisas que tu pegou Não, não vou devolver merda nenhuma Tchau Yasmin, você vai embora mesmo Ela foi Eita caceta Minha filha Manhã, tem calma, manhã Isso é culpa tua, vi Oxi, que miséria Eu tenho a ver com isso